E aí pessoal, tudo bem? Obrigado por você estar aqui assistindo mais essa live ou esse replay, caso você esteja no nosso canal no YouTube Caso esteja no canal no YouTube, se inscreva-se logo no canal Caso você esteja aqui comigo, por favor, muito obrigado e manda aqui aviãozinho para todo mundo E aí Marcelo, Márcio, tudo bem? Meu parceiro Seguinte, essa live vai ser com Nicandro Campos, deixa eu até colocar o comentário aqui E vai ser uma live do qual a gente vai falar sobre como lançar e como criar um produto digital Vou compartilhar aqui com a galera pela minha lista de transmissão no WhatsApp Recomendo quem não trabalha com lista, eu recomendo que trabalhe Fala Alan Carioca, meu parceiro Quem estiver aqui, por favor, já começa a clicar aqui nesse aviãozinho Mandar para as pessoas que você acha que interessam em criar um produto digital E também se interessam em lançar um produto digital Para parceiros, para pessoas que você queira trabalhar com esse ramo É um ramo que tem crescendo a cada dia Muitas pessoas estão lançando Olha o Nicandro estando aí Muitas pessoas estão lançando Muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso E hoje a conversa aqui é sobre produto digital A gente vai falar um pouco sobre isso Deixa eu só chamar o Nicandro Já encaminha para quem você tiver Só quem quer o bem, tá bom? Só para as pessoas que você quer o bem, vocês mandam Beleza, deixa eu aguardando aqui Tá aguardando Fala Duarte, fala Josimar Bem-vindos Deixa eu estar aguardando o Nicandro Aguardando o Nicandro Aqui tá caindo um pedágua maravilhoso Pelo segundo dia Ontem já caiu E aí, boa noite a todos Boa noite Josimar Seja bem-vindo Ontem caiu um pedágua maravilhoso Onde a gente falou com a Karina Quadros Falamos sobre como você ser um influenciador do teu negócio E hoje é o segundo dia da nossa semana de lives criativas Vamos bater um papo com o Nicandro Campos Meu parceiro, meu brother Que daqui a pouco pinta aqui E com ele a gente vai falar sobre como criar e lançar um produto digital Ok? Caso você queira Essa live não vai ficar salva Já deixo isso avisado Não vai ficar salva Mas, caso você queira o replay dessa live Aí você vai conseguir Na próxima semana Através de um sistema que a gente vai liberar Apenas para quem se cadastrou Pelo link que tá lá no link da minha bio O que é bio? Biografia lá no Instagram E aqui está entrando o cara De como E aí, meu amigo? Como é que tá? Como é que tá tu, macho? Porra, tava com saudade de fazer a live já, velho Que bom que você me chamou Cara, isso é bom demais Pra quem não sabe Isso é Nicandro Campos Um cara que eu tenho uma amizade assim de anos Que eu vou te falar bem a verdade, meu amigo Eu só chamei os amigos pra fazer a live comigo essa semana, tá? É Só chamei aqueles caras Fica feliz pra porra Só os caras que a gente Ou os caras tem que ter conteúdo Os caras tem que ter Tem que ter Tem o que falar aqui Tem que ensinar E tem que ser humilde, pô Porque trazer gente que não sabe compartilhar aquilo que Ah não, então não dá pra mim Valeu Não, você dá sim, queridão Dá sim porque eu te conheço há algum tempo já Nem dois, três dias São anos Enquanto eu tô falando contigo aqui Eu tô encaminhando via aviãozinho Pra geral aqui E é isso aí Nicandro Meu parceiro Te apresenta aí Porque vai ficar mais uma seguinte Aqui É o segundo dia Da nossa semana de lives criativas Né? Hoje a gente vai falar de uma Hoje a gente vai falar do assunto de como criar E como lançar um produto digital Né? Pra quem não sabe O Nicandro é mestre nisso Sabe fazer isso como ninguém Como criar Como lançar Tanto que a gente já bateu um papo Sobre alguns produtos que estão no forno Que vão ser lançados em breve E Com isso Como eu senti a facilidade de montar um produto com ele Eu falei Cara, o Nicandro tem muita coisa pra oferecer nesse ramo também Nem falei isso pra ele Tô falando isso agora E desse ramo também Por que, Nicandro? Cara, toda semana Chega gente pra mim Querendo lançar um produto Por quê? Porque viu a live do Érico Rocha Porque ele viu a live do Flan de Tal Do Ciclano Do Beltrano E falou que é muito fácil Falou que é isso Falou que é aquilo outro Mostrou só o palco, né? Não viu os bastidores E aí O que que acontece? O cara chega pra mim perdidão Eu quero lançar um produto Não sabe o que é Não sabe o que é produto digital Não sabe o que fazer E essa live É pra gente pegar esses empreendedores pela mão E sair assim andando e caminhando Por quê? Essa live ela não vai ficar salva Deixando isso bem claro Aqui no Instagram Ela vai ficar salva lá no meu canal no YouTube Apenas Para as pessoas inscritas pelo link da Bill Que tá lá no link da minha Bill Clica, se inscreve Semana que vem vai estar disponível todo o replay Pra galera poder assistir na velocidade 3 se quiser Então é isso Nicandro Se apresenta aí meu parceiro Cara, eu sou um apaixonado por esse negócio Que a gente vai falar agora Posso fazer uma promessa aqui então? Pra as pessoas saberem Pode, parceiro Pode Quando você me falou assim Cara, vamos Vamos criar Qual que vai ser o assunto? O assunto vai ser esse Vamos criar um produto digital Como lançar e tal Falei, cara, beleza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma live Pra quem assistir Com papel e caneta na mão E computador Talvez Computador não Porque vai estar aqui no celular Mas papel e caneta na mão Quando terminar a live Já pode começar A anunciar a venda Então quem tá precisando Criar um produto Quem tá precisando vender A minha proposta A minha promessa é essa Você já vai poder começar a vender Daqui a uma hora Pode ser assim, Fernando? Perfeito Então é o seguinte O cara vai entender O que é de produto digital Vai saber como faz essa bagaça E ainda vai lançar essa bagaça Depois da nossa live Vai Ou durante ela Maravilha Ou durante ela Se o cara tiver dois celulares Ele já vai trabalhando com um Que maravilha E outra coisa Tem uma interrogação aqui embaixo Pessoal Clica lá e já manda a pergunta Pro Nicandro Ou pra mim Falando sobre marketing digital Falando sobre produtos digitais Pra você entender um pouco mais Sobre isso também Mas Nicandro E aí Como é que tu descobriu o digital? Fala pra mim um pouquinho Cara, eu vou descobrir Então é o seguinte Eu sou apaixonado por comunicação Adoro desenvolvimento pessoal Adoro um palco Adoro fazer palestra Adoro gravar vídeo Adoro fazer esse negócio aqui Tô agoniado Com esse trem Com essa pandemia Pra voltar Pra fazer algum curso Acho que eu vou fazer um curso Eu vou dar meu jeito De fazer um presencial Porque assim A gente Sabe o que eu descobri? E aí uma característica minha Pro povo já saber também Eu viajo na maionese Eu começo a falar negócio Lembro do negócio Eu vou lá longe Volto e tal Mas então eu vou falar um negócio Que eu descobri o seguinte Porque as pessoas Elas falam assim Ah, tem medo de falar em público Isso que eu resolvo também Principalmente Porque eu trabalho com Desenvolvimento profissional Eu ajudo as pessoas A se desenvolverem A criarem A montarem A crescerem Enfim Então Um dos maiores medos E uma das maiores travas E um dos maiores motivos Pelos quais as pessoas Não se destacam Não vão pra frente Não dão certo Não fazem sucesso É o medo de falar em público Só que as pessoas Não têm medo de falar em público Elas têm medo De falar mal em público Porque a partir do momento Que a pessoa sabe Falar bem Que ela gosta Ela vai pra um palco Ela vai pra um vídeo As pessoas aplaudem Começa a dar tapinha nas costas Dá parabéns A pessoa fica lá em cima Então O que ela tem medo? Ela tem medo de dar errado Tem medo de falar mal De falar besteira De não dar certo De ficar com medo De dar branco De não fazer bonito Agora Pergunta pra pessoa Mas e se fosse Absolutamente certeza Que você ia fazer sucesso E ia dar certo? Cara, ela não ia ter medo Então na verdade O medo não é de falar em público É medo de falar mal em público Bom, aí volta lá Eu tava falando do meu negócio Que eu adoro fazer essas coisas E quem aprende Acaba gostando também A gente se apaixona É uma coisa Cara, não tem como ficar sem Sabe? Subir num palco E fazer as pessoas vibrarem E ser aplaudido de pé É a coisa mais maravilhosa do mundo Não tem o que pague O cara pode ser rico Quanto for Ter a empresa que for Ter o sucesso que for Mas o cara Não dá conta de falar em público Porque ele não sabe O gostinho que é Verdade É Eu conheço muita gente Que tá muito bem Em outras áreas Mas morre de medo De falar em público E eu sei a frustração que é E é isso que eu ajudo Bom Voltando aqui pro negócio E aí, cara Eu conheci esse mundo De marketing digital Há uns 5 anos Mais ou menos Ao mesmo tempo Que eu voltei Pra esse mundo De palestra, treinamento E tudo mais Com um amigo Que ele me apresentou Ele falou assim Cara, eu tô aqui em São Paulo Eu tô trabalhando com Roberto Chinachique O Elton Um grande amigo E aí eu falei Cara, então Vamos escrever nesse curso Vou aí Porque ele me falou E ia ter um curso Logo em seguida Aí eu comecei Aí eu fui Por causa da palestra Aprender a fazer palestra Viver de palestra O nome do curso dele, né Viver de palestra E só que lá No curso dele Era uma imersão De três dias Tinha palestrantes Que eram do marketing digital Tinha lá Bruno Juliane Tinha Rafa Prado Tinha Denis Bai Tinha os caras assim Que já eram top E hoje continuam sendo E tal E me apresentaram A esse mundo Falei, cara Que coisa maravilhosa Aí eu adorei De lá pra cá Eu não parei mais Eu adoro fazer esse negócio E tô sempre estudando Sempre fazendo Sempre mexendo Então, por exemplo Eu sei Eu sei E agora vamos abrir Sem falsa modéstia Abrindo Nos nossos bastidores Eu sei que você Sente tranquilidade Em me chamar pra vir aqui Porque a gente já conversou bastante, né Às vezes a gente É... Pra as pessoas saberem, né Da onde que vem essa história Às vezes um liga pro outro Manda uma mensagem e tal Fala Cara, eu tô com uma dúvida Assim, assim, assado Inclusive eu tenho uma aula dessas gravada Que virou uma aula Virou uma mentoria Que aí O pessoal que tá assistindo O Fernando falou assim Cara, como é que faz tal coisa? Eu falei Fernando, eu te falo Mas tem uma condição Vamos fazer uma reunião pelo Zoom Vamos gravar Que depois eu vou transformar isso num vídeo Numa aula eu vou subir pro YouTube Ou pra minha área de membros Beleza Fala aí Detalhe Detalhe Foi isso Foi meia-noite A gente começou a falar meia-noite E terminamos 1h30 da manhã E aí, cara O engraçado é o que que é É que uma pergunta do Fernando Virou uma aula De marketing digital Completa, praticamente Sem modéstia, né, Fernando? Foi muito conteúdo ali Só numa conversa nossa Foi muita troca Foi muita troca de conteúdo Eu já vi A gente já frequentou muito evento Eu já vi evento que a gente paga Assiste E não foi, tipo assim Metade do que rolou na reunião Entre eu e você Se fosse transmissão ao vivo Seria chão de bola Com certeza Com certeza E eu não subi esse vídeo ainda Eu vou subir Eu vou subir Tá no meu computador aí É... Pra dar esse gostinho pras pessoas também Porque é uma aula É uma aula completa aquilo ali É uma aula Só... Vamos falar pro pessoal Qual que é a história Eu falei assim Fernando, vamos montar o teu curso De como vender pelo Instagram E a gente foi E abrir a tela do computador E mapa mental e tal E faz isso, faz isso, faz aquilo O cara sai um curso pronto ali Então é isso que eu vou mostrar pra vocês Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar um pouquinho, Fernando Com a sua... Com a sua... Com a sua licença É... E agora eu vou começar Quebrar alguns paradigmas aqui Porque assim É... Primeiro Eu não sei qual que é o teu público Se é o cara que tá totalmente zerado Ou se tem gente que já sabe um pouquinho O cara já tá bem adiantado E quer saber mais Quer saber o que a gente sabe Ou quer tirar um insight Então eu vou dizer o seguinte A minha proposta pra você Assim, ó Vou te perguntar A gente pode ensinar o básico Do que que é Um curso digital Por exemplo Um curso online e tudo mais Só que eu quero mostrar Que dá pra fazer mais do que isso Ou então É... Que talvez não seja a hora De fazer um curso gravado Sabe esse curso gravado? De tantas aulas Sobe na plataforma Vende e tudo mais Eu acho que Dá pra fazer melhor do que isso É isso que eu quero mostrar Não, maravilha Pode A gente vai começar O nível daqui da galera é o seguinte É nível básico Quem tiver pergunta pode colocar Aqui tem galera que trabalha com design Aqui tem agências tipo o Lucas Que é de Giparaná Uma agência de marketing digital Lá de Gipa Aqui tem uma galera que é empreendedora Tem uma galera que já ouviu falar Sobre produto digital Mas ainda tá meio nebuloso Não sabe como é que faz esse negócio A gente tem empresários Que querem aproveitar esse lance De lançamento Pra aplicar no próprio negócio Então a gente precisa Ó, o Thiago O Thiago é designer A gente boa demais ele E aí É uma galera que Tá tipo assim De zerado a mediano Vamos colocar assim De zerado a mediano Então se a gente explicar Começar a explicar Tipo o que é um produto digital A gente já começa a ajudar Algumas pessoas A equilibrar isso Então a gente tem 13 minutos De live até agora Eu acho que até 30 minutos A gente consegue sanar Todas essas dicas básicas Do que é Como faz Tal coisa Pra depois da próxima meia hora Aprofundar isso E o cara sair daqui Já com o negócio Pra lançar O que é que tu acha Tá, beleza Então É, vamos lá Produto digital É, vamos desmistificar Algumas coisas Porque tem gente Que tá aqui E talvez não tenha lançado Seu produto ainda Não tenha criado Porque acha que precisa Saber muito Pra poder lançar Um produto digital Não é verdade O que que acontece Um produto digital Não é uma faculdade Que você tem que montar Você só precisa resolver Um problema da pessoa E ele Ele tem que ser muito objetivo Então se você vai E esse produto Ele pode ser assim Pode ser um ebook Pode ser um grupo De desafios Pode ser um curso gravado Que já tá tudo gravado O cara vai lá Assiste na hora dele Pode ser uma imersão online Você pode fazer No final de semana Pode fazer um Uma reunião no Zoom Pode fazer uma live Do jeito que a gente Tá fazendo aqui Pra best friends Por exemplo E cobrar das pessoas Ou fazer de graça Seja lá o que for Pode ser uma mentoria Que é o que eu adoro Fazer Então tem vários níveis Do grupo Você pode Tem desde De ebook De 47 reais A mentoria De 10 mil Que você vai pegar A pessoa E transformar Então por exemplo Na minha mentoria De comunicação Eu pego uma pessoa Depende do nível dela Mas no final das contas Eu entrego a pessoa Em cima de um palco Entendeu Tem gente que pagaria Uma fortuna por isso E eu consigo fazer isso Em oito encontros Por exemplo Desde montar Apresentação Treinar e tudo mais Criar o evento Pra pessoa Fazer pra ela Bicho Você vai ter Eu vou te entregar Em cima do palco Com o auditório Com gente te assistindo Eu consigo fazer isso Numa mentoria Então Um produto digital Não precisa ser necessariamente Só um curso Certinho Com as aulas gravadas Certinho Tem muito Tem uma infinidade de coisas E é isso que eu quero falar Mais pra frente Mas vamos partir do básico O que seria Essa aula gravada Por exemplo E por que as pessoas Demoram pra montar E não montam E tal Porque elas acham Que tem que saber muito Só que é o seguinte Você não precisa ser O especialista E saber toda a matéria E saber tudo Você só precisa Saber alguma coisa Porque Independente do nível Onde você esteja Com certeza Tem gente que está Abaixo de você E quer chegar Até onde você está E essa pessoa Pagaria pra estar Onde você está Então por exemplo Se você vai fazer Um curso de como fazer café Acho que foi o exemplo Que a gente conversou aquela vez E eu vou dar esse mesmo exemplo Porque ele é muito didático Se eu monto um curso De como fazer café Eu não preciso gravar Um milhão de aulas E contar a história do café Qual que é o melhor café Como é que é o café da Colômbia A diferença entre a Arábia Que está robusta Não sei o que Sabe por quê? Porque a pessoa que compra O meu curso digital De como fazer café O que ela quer? Aprender a fazer café Então eu vou gravar as aulas Cara, esquece o resto Não é uma faculdade de café É só um curso Nesse curso eu vou falar assim Você pega o café Aí você pega o filtro Coloca dentro do coador Esquenta a água Só que a água Não deixa ferver Porque senão queima o café Isso é uma dica É um segredo Que as pessoas não sabem Por isso que queima Não sei o que Fica ruim Aí quando estiver começando a ferver Você desliga A água tem que estar muito quente Mas não tem que estar fervendo Aí você coloca Três colheres de café Para cada Para cada 100ml de água Ou seja A pessoa quer saber o passo a passo Então O teu curso digital Tem que ser para resolver Um problema da pessoa Um problema bem específico O seu, por exemplo Como vender pelo Instagram Você não precisa Entender E nem a pessoa Precisa entender Todo o mecanismo Da internet Do Instagram Como é que foi Quem que manda Quem que não é Ele só precisa saber Como vender pelo Instagram É como dirigir um carro Por exemplo Eu dirijo um carro Você dirige um carro Eu não sei você Mas eu não sei nada Da mecânica do carro Eu só sei dirigir Também Sei que Para eu dirigir um carro Eu posso ir Eu posso dar volta ao mundo Sem Sem necessariamente Saber a mecânica do carro Eu só preciso saber uma coisa Dirigir Então quando você monta um curso É a mesma coisa Você vai descobrir Você não vai Você não vai resolver Todos os problemas do mundo Nem passar todo o conhecimento do mundo Para a pessoa A respeito daquele assunto Você vai pegar só uma parte daquele assunto Que resolve o problema da pessoa E vai ensinar aquela pessoa a resolver Com passo a passo Tem que se lembrar sempre disso O curso digital tem que ser o passo a passo Para a pessoa resolver Então por exemplo Meu curso online de oratória Ele resolve muita coisa Mas o que eu estou começando a fazer Eu estou começando a dividir ele em módulos Em cursos Porque o meu curso de oratória Num curso só Eu ensino as pessoas a falar Eu ensino a mensagem A comunicação Que serve para palco Serve para vídeo Serve para venda Serve para tudo num curso só É muito completo Mas o que eu estou vendo Às vezes a pessoa não quer saber tudo completo Ela só quer aprender a gravar vídeo Então eu vou desmembrar o meu curso E eu vou vender um curso Para aprender a gravar vídeo Eu vou ter um curso Para aprender Quem quiser ser palestrante mesmo Eu vou ter um curso Para a pessoa perder o medo De falar em público Você está entendendo? Porque daí eu consigo A gente tem muito mais pessoas Fica muito mais fácil De vender inclusive De me comunicar E aí entra outra história Que é muito importante No curso digital Nesse marco digital É saber se comunicar Com as pessoas certas Então por exemplo Se eu falar assim Ô Fernando Você tem que me cortar Para você deixar Eu vou embora Não, vai lá Vai lá E o meu curso Por exemplo É de comunicação É oratória Existem Pela internet Eu tenho que Cada vez que eu vou Gravar um vídeo Falar com uma pessoa Fazer uma propaganda Seja lá o que for A minha comunicação Eu tenho que ser direcionado A uma pessoa Diferente E você que está assistindo Se você tem o seu Fala o seu nicho aqui Para a gente Para quem está assistindo Para a gente Só para começar a usar Os seus exemplos Fica mais fácil Fica melhor para vocês Então por exemplo Não adianta eu gravar um vídeo E falar assim Gente, vem fazer Meu curso de oratória Por quê? Porque tem muita gente Na internet Que eles não querem saber De oratória Mas eles têm Muitos problemas Eles passam por Muitos problemas Que o meu curso de oratória Resolve Só que eles não sabem Então por exemplo Como eu falei Tem níveis Na internet Tem um monte de gente Navegando Que está procurando Esse curso de oratória Se eu for falar Para essa pessoa Eu falo Cara, meu curso de oratória É legal E eu já falo de oratória Eu consigo atingir essa pessoa Só que essa pessoa Que está procurando O curso de oratória É desse tamaninho É muito pouquinho Mas tem um mundo De pessoas Que precisa De oratória De saber se comunicar E tudo mais E não está conseguindo Mas não sabe Que eu resolvo O problema dela Então por exemplo Vamos dizer que tem um gerente Produção de vídeo E-commerce Tudo isso Então por exemplo Tem um curso Vamos dizer que tem Um gerente De uma loja Que tem um monte de Olha aí Tudo é comunicação Que o povo está falando aqui Você não consegue Ir para frente Se não souber Se comunicar Porque você tem Que vender Esse teu produto Seja lá o que for Então para você Aprender a se comunicar Você tem que se comunicar Com todos esses Níveis de pessoas Que estão Viajando pela internet Surfando pela internet Então tem um gerente No meu exemplo O gerente Ele precisa que os vendedores Deles vendam Só que Os vendedores Não batem meta Os vendedores Ficam putos Os vendedores Pedem demissão Tem um turnover Muito grande Na loja E não sei o que E não dá certo E o cara Ele não sabe Ele acha que a culpa É de todo mundo Da crise Do governo Os vendedores Que não querem nada Mas ele não se deu conta Que ele não consegue Se comunicar com a equipe dele Ele não consegue Motivar a equipe dele A equipe não consegue Entender o que É para fazer de verdade Não consegue bater meta Por quê? Porque ele não sabe Se comunicar Mas ele não sabe disso Então não adianta Eu chegar para ele E falar assim Escuta gerente Quer fazer meu curso De oratória? O cara vai falar Porra de oratória Eu estou precisando É fazer esses caras Venderem Porque o problema Dele é esse Ele não sabe Que o meu curso Resolve o problema dele Então como é que Eu vou me comunicar Com ele? Eu tenho que falar Olha Vamos dizer que tem Um anúncio na internet O cara não vai parar Por um curso de oratória Porque ele não está procurando Mas eu posso falar assim Seus vendedores Não estão batendo a meta Você que é gerente Seus vendedores Não estão batendo a meta Aí o cara já para Fala Opa Esse cara está falando comigo E aí eu mostro para ele E aí eu vou trazendo ele Para o meu mundo Aí ele já parou para me ver É aquela história Que você ensina O Aida Primeiro eu chamo a atenção Eu desperto o interesse dele Aí eu vou falar para ele Assim Olha Pode ser que esteja acontecendo Assim Assim assado E vou trazendo ele Para o meu mundo Até a hora que ele entende Eu faço ele entender Que ele está precisando Fazer meu congelatório Porque ele precisa aprender A se comunicar direito Com os vendedores dele Maravilha Então Rapidinho Então só para recapitular Porque tem uma galera nova É o seguinte Está falando com o Nito Cando Aqui sobre como criar E como lançar Um produto digital Resumindo mais ou menos O produto digital É algo que você vai de fato Trabalhar com ele Em cima de uma pequena promessa Para que você consiga Vamos dizer Resultado nela Por exemplo O caso que o Lincoln Está falando Sobre o curso de oratória Mas o curso de oratória Quando a pessoa fala assim A pessoa já pensa O cara no palco Ministrando uma palestra Lá Fazendo uma palestra É E esquece Que a oratória É para uma live Ela é para uma venda Ela é para uma reunião Com o cliente É uma reunião Com seus vendedores É uma reunião De negócios É uma reunião Do qual você consegue Trabalhar com O seu público bacana Né E pegando um pouco Desse exemplo da oratória A gente também falou um pouco Sobre como divulgar Até porque Está dando 30 minutos aqui A gente vai começar A estruturar já O seu curso online Quem está assistindo aqui O Lincoln vai fazer isso Que ele prometeu E aí Aí eu estou fazendo Um breve resumo E aí o que acontece Como é que você faz Para divulgar um curso online Um curso digital Que você está lançando Primeiro você precisa saber Para quem você vai vender O seu público Quais são as necessidades dele Quais são os sonhos Desejos Quais as dores Que você vai sanar Sanando essas dores Você vai apresentar Essas dores Para o cara Através de conteúdo E aí Faça vídeo Faça imagem Faça foto Faça gif Mas apresente isso Chame atenção Gere o interesse Crie o desejo Para o cara Querer comprar aquele produto E faça a venda Através da ação Aqui eu tenho uma pergunta Muito básica Que é interessante Porque uma galera pergunta É o seguinte A gente falou sobre como criar A gente falou sobre como divulgar A gente falou sobre como fazer Até a mesma venda Então a gente precisa entender Quais são os sistemas Que o pessoal gosta de ferramentas Em caso Quais são as ferramentas hoje Para o cara criar Ou quais são as etapas De ferramenta Que o cara precisa ter na mão Para poder fazer o curso dele Rodar Criar Rodar E vender Olha só Fernando Eu costumo Ainda mais que a gente tem pouco tempo Eu gostaria de fazer o seguinte Porque assim Ferramenta O pessoal vai lá no YouTube Procura Ele vai aprender Mas eu quero ensinar Eu quero mostrar É só procurar lá Hotmart Por exemplo Tem uma plataforma Então você vai gravar seus vídeos Isso aqui por exemplo Pode fazer parte De um produto digital O Fernando falou Que ele não vai deixar salvo aqui Ele vai deixar dentro De um local De uma plataforma Ele pode fazer Nutro Ele pode pegar Colocar dentro de uma plataforma Esse vídeo salvo E depois ele falar para as pessoas Gente é o seguinte Eu fiz uma live Eu fiz uma semana de live Sobre esses assuntos aqui Quem tiver Quem quiser ter acesso Me paga aí R$19,90 Que eu vou deixar vocês Assistirem essa live Pronto Está feito O vídeo digital Entendeu Desculpa se eu joguei Se eu joguei baixo o valor Mas é só para dar o exemplo Que me veio na cabeça Não Na verdade Nicandro Olha aqui Quem está aqui Quer assistir os replays da live Tanto da Karina ontem Como do Nicandro hoje Como do César Zogbe amanhã Como do Danilo Nogueira Que eu falo de tráfico na quinta E como da Jana ainda na sexta-feira Quem quiser Não puder assistir ao vivo Porque ao vivo é legal Porque pode fazer pergunta Não puder Vai lá no link da minha bio Se inscreve lá Que vai ficar gratuito Para a pessoa que se inscrever Até o final dessa semana Depois A gente já está falando De produto digital Eu posso Mostrar a tripa aqui Essa semana de live Na verdade Ela vai virar um bônus Para a minha mentoria Para as minhas consultorias Para o curso De como vender Pelo Instagram Ela vai virar um bônus Por quê? Porque a pessoa Que consumiu lá O meu curso de Instagram Ou minha mentoria Ou minha consultoria Ela vai precisar Saber um pouco mais E é onde eu falo A semana de live Da E-Criativas Para você A primeira semana De bônus Para você A pessoa tem o quê? Cinco horas Com conversas Com especialistas Cada um da sua área Cinco horas gravadas E a pessoa vai poder Saborear aquilo ali Na casa dela Com o bônus É agregando valor Para o produto Que eu vou vender Continue aí Agregando valor Exatamente Então cara É isso Então por exemplo Essa história de bônus Muitas perguntas Existem vários tipos de bônus Então por exemplo Se eu vou falar assim Eu posso criar um Eu vou falar disso depois Um curso de Como criar o seu O seu produto digital Beleza Eu vou Criar esse curso Como criar o seu produto digital Beleza E aí eu posso dar um bônus Qual o bônus? Entendendo a ferramenta Entendendo o Hotmart Um curso sobre Hotmart Por quê? Porque Essa ferramenta Esse bônus Vai ajudar A incrementar O meu curso O meu grande curso Cara Então assim É ilimitado esse negócio Dá para você fazer muita coisa Mas o que eu ia falar? Olha só Criar um produto digital Ele é meio Arriscado Está sendo meio arriscado Pelo seguinte Principalmente as pessoas Que estão começando Porque Para quem está começando É um pouco trabalhoso Porque a pessoa está começando Num mundo novo Então ela fica cheia de dedos É perfeccionista Demora dois anos Para gravar uma aula Tem o negócio todo Depois tem que aprender A subir na ferramenta Como eu falei Na Hotmart Na Eduz Na Monetize Seja lá onde for Para quem não sabe O que eu estou falando É a plataforma Que vende o curso Então Quando você clica E aparece lá Para comprar Você vai comprar E já vai É tudo automatizado Você vai receber as aulas E tudo mais Existem as plataformas Que fazem isso Rapidinho, Nicando Para quem não está ligado É como sistema EAD Ensino à distância Comprou Já recebe o link Você vai abrir Essa página Vai estar todos os vídeos lá Particionados Para você assistir A aula por aula Continua, Nicando Exato Então o que é o seguinte Para quem está começando Para criar esse curso Por exemplo Como o Fernando falou Cara, está fácil Para mim fazer isso Não é para querer me gabar Mas é porque Já tenho feito isso Já vira Fica automático Entendeu? Se falar assim Nicandro Eu quero um curso De gestão do tempo Cara, eu gravo aqui Em três dias E faço e vendo Eu pego um livro Desse aqui Pego um livro Desse aqui De gestão do tempo Ou então Desse aqui Qualquer curso Qualquer livro Que eu pegar Comunicador fora de série Cada capítulo Disse aqui Dá uma aula Então aqui Já tenho umas Doze aulas Eu posso Ler um capítulo Gravo uma aula Transformo em uma aula E vendo Esse negócio Então é muito fácil É fácil É fácil demais Beleza Só que é o seguinte Para quem está começando Talvez seja tão fácil Aí a pessoa vai ter muito trabalho Para criar Para fazer Você quer vender Tem que aprender Todas as ferramentas E chega lá na frente Depois de muito trabalho Não vende Por quê? Porque ele criou um curso Achando que todo mundo Estava precisando Que essa maravilha Que ia vender demais E não vendeu nada Então existem outras formas De fazer isso hoje Por quê? Porque está sendo valorizado Cada vez mais E principalmente nessa pandemia O que aconteceu? O comércio digital Foi lá para cima Uma das vantagens Muita gente começou a comprar Uma das desvantagens Muita gente começou a produzir Então a concorrência Está muito elevada Então você vai gravar Um curso de qualquer coisa Você pode saber Que tem dezenas Centenas desses cursos E já tem os top players Que a gente chama Provavelmente falando Sobre esse curso teu Então a concorrência Está bem acirrada E outra coisa As pessoas estão valorizando Cada vez mais A experiência Então por isso A gente fala assim Ah, tem que colocar Muito conteúdo E tudo mais Só que é o seguinte Então para que as pessoas Vão pagar? Porque tem curso Cara, qualquer coisa Você procurar no YouTube Aí tem para ensinar Então por que alguém Pagaria para vir Ter um curso de oratória Com o Nicandro? Para estar próximo de mim Para poder mandar Mensagem no meu celular Para poder eu analisar A oratória Para poder gravar um vídeo E eu falar assim Não, cara Não faz assim não Faz assado Ou então deixa eu te ajudar A fazer um Ou então vamos fazer Uma live como essa Uma reunião no Zoom E falar assim Cara, não vai por aqui Vai por ali Deixa eu te ensinar Como é que faz Esse negócio aqui Isso aqui é furada Melhor você fazer assim Fazer assado Ou seja É a experiência Cada vez mais A experiência está sendo valorizada As pessoas vão cada vez menos Pagar por commodity Mais pagar por exclusividade Pela proximidade com o produtor Com o especialista Com a pessoa que vai poder ajudar Com o mentor Nesse sentido Eu falei A minha promessa No começo dessa live Foi que a pessoa Poderia começar a vender já Daqui uma hora Já foi meia hora Então Nicandro Primeiro passo Para a pessoa começar A montar o curso dela agora Qual o primeiro passo Que ela tem que ter Vamos entregar a promessa Escolher Escolher Qual é a pessoa Que ela quer ajudar E que problema Que ela vai resolver Primeiro passo É escolher Então a pessoa fala assim Cara, mas Quem que eu vou ajudar Eu não sei Não faço ideia Tudo mais A minha ideia A minha ideia É começar o seu produto digital Não por um curso E fazer todo esse trabalho De gravar e tudo mais Para depois começar a vender É vender primeiro E depois entregar E você faz isso Com um grupo de desafio Qual que é a minha ideia Você cria um grupo de desafio E aí nesse grupo de desafio Por exemplo Alguém fala um exemplo aí Que eu vou usar Pode falar você também Fernando Eu vou construir agora Esse negócio Cara Vamos fazer Tem uma pergunta aqui Sobre Moda Só dá um nicho Já que a gente já começou A falar Nicho de moda Moda feminina Moda feminina Tá Como se vestir Dia a dia Aquelas coisas Como se vestir Ok Ela vai escolher um nicho Ela vai escolher Por exemplo Moda Moda tem para um milhão de pessoas Tem para mãe Para filha Para homem Para mulher Para lojista Para não lojista Para tacadista Para varejista Para mulher que está gorda Para mulher que está amada Moda fitness Tem a porra toda Mas ela vai escolher Vamos dizer assim Mulheres Qual que é um negócio Em comum entre mulheres Independente de qualquer coisa Ela quer se vestir Para se sentir bem Para se sentir bonita Para poder se valorizar E tudo mais Ok Vamos partir desse princípio aí Então A pessoa por exemplo Ao invés de ela criar um curso E gravar E ter esse negócio todo E não sabe se vai vender ou não Ela pode criar um grupo de desafio Grupo de desafio De 21 dias Para se vestir melhor Pagando pouco Pagando pouco Grupo de desafio De 21 dias Para Se vestir como uma deusa Sei lá Aí o que acontece É fácil de vender Por quê? Porque Não é um curso de mil reais É um grupo de desafio De 97 por exemplo E aí ela vai ter um monte de gente No próprio No convívio dela Tem um monte de gente Um monte de contato No celular dela Ela vai criar E aí entra a história Da Eduz Da Monetiz Do Hotmart Ela consegue criar um link Ou no próprio PagSeguro Ou no Pix Ela vai dar o número Da conta dela Entendeu? Aí é que está a história Não tem segredo Porque você fala assim Eu tenho Gente Estou criando um grupo de desafio Para ensinar vocês Ensinar as minhas amigas A se vestirem melhor Porque muita gente Fala que eu me visto bem Pergunta onde é que eu compro as roupas Que não sei o que Então eu vou começar a dar dicas Só que é o seguinte Eu vou dar essa dica Num grupo Num grupo de WhatsApp Para participar desse grupo É só R$47 Só R$97 Serão 21 dias Onde eu vou ensinar Desde o básico Até a alta costura Será? Estou vendo? E aí beleza Ela vai mandar para as amigas dela E as amigas vão falar Nossa que legal Não sei o que Como é que faz? Olha eu vou te passar o número Da minha conta Você deposita para mim E eu te coloco no grupo Acabou velho Está vendido um grupo Um produto digital Entendeu? E aí durante 21 dias Ela manda Um desafio É No dia de hoje Você vai abrir teu guarda roupa E vai fazer uma limpa No segundo dia Ela manda um outro desafio Fala assim Hoje você vai comprar uma blusinha Assim, assim, assado Cara Estou viajando a maionese Mas assim Mas o mais legal Não é isso não Isso aí já está pronto Já está vendido um curso O mais legal É que durante esses 21 dias E lembra que eu falei assim Não adianta você gravar um curso Sem saber se vai ter gente Que vai vender A vantagem desse grupo De desafio Qual que é? Durante 21 dias Ela vai tendo contato Com as pessoas E as pessoas Elas vão Falando das suas necessidades Das suas dúvidas Das suas dores Ou seja As pessoas vão pagar Para fazer parte de um grupo Para mostrar Para me dar material Para eu trabalhar No próximo curso Aí sim eu vou montar um curso Baseado no quê? Baseado na necessidade Do pessoal do grupo Então se ela juntar Olha que legal Se ela falar assim Esse grupo vai custar 97 reais Porque é o que eu aconselho No meu curso Vende por 97 reais Que vende 97 reais Dá 10 pessoas só É pouco Mas já deu 970 reais E esses 970 Você encara o seguinte São 10 pessoas Que estão lá Te ensinando E te dizendo Do que elas precisam Aí você vai passar 21 dias Um desafio Todo dia Mandando para o grupo E no 21º dia Você fala assim Olha o 21º dia Vai ser uma aula Uma aula online Vai ser uma reunião O nosso último desafio Vai ser uma reunião Entre a gente Nesse último dia Vai estar todo mundo Agradecido Feliz Te amando E você vai fazer Uma aula No Zoom Por exemplo E vai conversar Com essas pessoas Falar Gente E aí Como é que foi E as pessoas Vão começar a falar E elas vão se emocionar E elas vão gostar Só que você já vai ter Preparado o seu próximo O seu próximo curso Aí sim você vai Preparar teu curso E você vai falar assim Gente É o seguinte Vocês gostaram Vou te falar o seguinte Isso aqui foi só A ponta do iceberg Eu estou preparando Um negócio muito mais legal Para vocês Já que vocês gostaram Esse que eu queria saber Vocês me dão licença De eu mostrar para vocês Uma coisa que eu estou preparando Para a gente passar Para um próximo nível Para o caso De vocês que quiserem Continuar comigo Nessa jornada A mulherada vai falar assim Cara Pode falar Estou junto Aí ela vai pegar E mostrar E ela vai fazer O pitch de vendas Que é outra história Que a gente conhece também Nesse pitch de vendas Ela vai falar Olha Esse curso vai Aí ela vai falar Do curso dela Que nem precisa Estar pronto ainda Que ela pode falar assim Eu vou entregar Esse curso para vocês Em reuniões como essa Ou seja O que eu estou mostrando Aqui Fernando Eu estou mostrando Que tem muita forma De a gente fazer E ganhar dinheiro Sem precisar Necessariamente Seguir uma cartilha Que diz assim Tem que gravar O módulo 1 Com tantas aulas O módulo 2 Com tantas aulas Você pode ir fazendo Criando E vendendo E adaptando Então você cria Esse grupo desafio No grupo desafio Você descobre Quais são as necessidades No final você pega Você vende Chama as pessoas Fala assim Bora continuar junto? Bora Então vamos aqui Que a gente vai continuar criando E cria E pega depoimento do povo As pessoas vão gostar E o próximo vai ficar Mais legal de vender ainda Porque uma coisa Muito interessante No marketing digital Muito importante São as Como é que chama Os depoimentos As pessoas que mostrem A transformação Essa mulherada No último dia Por exemplo Essa aula vai ser gravada E vai ter um monte de gente Que vai falar assim Cara Mudou minha vida Eu não sabia Que eu tinha tanta coisa No meu guarda-roupa Nossa Você me fez enxergar Uma mulher que não existia Dentro de mim Aquelas coisas Entendeu? Bicho A venda vai estar feita Então Show de bola Pra fazer isso Não precisa fazer um curso De Pagar 5 mil Pra fazer um curso De marketing digital Você só precisa De coragem E começar Claro Você pode comprar O meu curso De como criar Um grupo de desafio Seguinte Seguinte Você está gostando Aqui da live Já vai do coração Porque quanto mais Coração você dá Mais entrega Essa live Para as pessoas A Maria Nazaré Falou que gostei disso Gosto do grupo de desafio Legal É Maria Nazaré Aí o que acontece O que eu recomendo Durante esse processo De criação De grupo de desafio É você começar A se posicionar Nas suas redes sociais Por quê? Porque lá no grupo de desafio Você vai moldando O seu cliente ideal Que são as pessoas Que querem comprar O seu curso Eu gosto de brincar O seguinte Nicando É aquele cliente Que não é chato E paga bem Entendeu? O teu cliente ideal É esse Então nesse período Que você vai fazer No seu lançamento É o momento Que teu Instagram Vai mais crescendo Por quê? Porque você começa A falar daquilo Para gerar A vontade da pessoa Participar do grupo Você começa A falar dos benefícios Você começa A falar dos diferenciais Você começa A falar da mudança Que você teve Aplicando esse método Na tua vida Ou na vida De outras pessoas E você começa A criar Vamos dizer Como se fosse Um muro Cada conteúdo Que você fosse criando Seria um tijolo Do seu muro Até você estar Com o muro pronto Para o quê? Para você de fato Chegar no grupo Montar o grupo de desafio E começar a fazer Esse lançamento É o que a gente faz Muito na consultoria Fonte de Ideias Que até o Nicandro Falou que gostou Muito do nome Que é uma consultoria De uma hora e meia Que a gente bate O papo pelo Zoom A gente bate O papo pelo Zoom Mas essa consultoria É voltada para o quê Fernando? Para estratégia E marketing de conteúdo No Instagram Lógico Aborda Facebook Aborda Mas eu preciso Oferecer aquilo Onde eu estou Se eu estou no Instagram Eu vou falar de Instagram Eu vou oferecer Sobre Instagram Até por quê? Porque logo em seguida Eu tenho a mentoria Que é onde eu pego Essa pessoa Pela mão E aí fico Sete dias Com ela Trabalhando isso E depois disso A gente tem Na parte da agência A parte de gestão Que é uma outra pegada Com outro público Mas por que eu estou falando isso? Porque existe tal Da escala de produtos A gente falou Sobre o produto do desafio Daqui a pouco Vem o produto do grupo Que é um pouquinho mais caro E você vai colocando Esse teu cliente ideal Nessa esteira de produtos Sempre o cara Vai querer comprar de ti Porque ele gostou Da experiência Gostou do trato Da maneira que você aborda O assunto Eu costumo falar muito Nicando Que é o seguinte Muitas pessoas falam De marketing digital Mas cada um tem Sua audiência Cada um tem sua audiência Por que eu falo isso? Porque as vezes A gente segue Concorrentes E os concorrentes Quando lançam o lançamento Fazem o lançamento Do whatsapp Ou do instagram Todo mundo posta E aí teve um dia Um tempo atrás Que eu estava muito aperrado E não postei nada E aí foi o dia Que mais choveu No meu direct Pergunta sobre aquilo Que foi lançado Porque eu olhei Falei Cara Todo mundo está falando Sobre isso Eu não vou falar Eu estou aperreado Aqui Não falei E aí eu saquei O que? Nesse momento Que cara É importante Eu abordar aquele assunto Porque eu tenho Uma audiência Uma audiência Que gosta da maneira Que eu abordo o assunto Uma audiência Que gosta da maneira Que eu falo dos assuntos Da maneira bem tranquila Bem simples E eles querem ver A minha visão Sobre aquilo E a audiência Está crescendo Graças a Deus E muito trabalho Isso aí É que a gente tinha conversado É posicionamento Só posso falar Para o pessoal entender Essa parte Por favor É importantíssima Para a gente não sair falando Tudo Sobre tudo E querer atingir Deus e o mundo Pelo seguinte Por exemplo Marketing digital Marketing digital Existem pessoas Na internet De todo nível também Gente que não sabe Nem para onde vai Gente que já está Sabendo muito Eu Para eu me mostrar Como um especialista Em marketing digital Entre aspas Só como exemplo O especialista é o Fernando Mas O Fernando Então Para se colocar Como especialista De marketing digital Ele pode Ele se posicionou Para falar Para as pessoas Que estão começando Então o que acontece Quando o Fernando Vai gravar os vídeos dele Ele grava vídeo Falando assim Gente o que é lead Ele explica o que é lead Aí tem gente Erroneamente Que pode pensar assim Bicho eu não vou ficar Gravando vídeo Para falar de lead Isso é besteira Todo mundo sabe Mas tem um mundo De pessoas Que não sabem O que é lead E esse lugar O Fernando ocupa Então quando você O que é você se posicionar É você decidir Que lugar Que você vai ocupar Na internet Então por exemplo Marketing digital Tem de 0 a 100 Cara todo mundo Está falando Um monte de coisa Pô mas tem um monte Lançamento né Lançamentos digitais De 7 7 dígitos Em 6 dias Não tem Por exemplo Tem 50 pessoas Falando Sobre marketing digital E falando Aquele negócio Tal 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 Só que tem Um milhão de pessoas Que não está entendendo nada Precisa de alguém Para traduzir O que essas 50 pessoas Estão falando Então o Fernando Está em esse lugar Não precisa O Fernando Não precisa Ensinar marketing digital Para o cara Que já fez O curso do Erick Rocha Ele pode ensinar Marketing digital Para o cara Que não sabe Nada de marketing digital E ele Detalhe 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 Encando Eu Fechei uma mentoria Finalizei uma mentoria Com um cara Que fez Conrado Adolfo Jerônimo Fórmula de lançamento A gente fez A mentoria com ele E ele falou o seguinte Fernando Na terceira aula O que eu aprendi Agora Em 3 horas Eu não tinha Não conseguia Aprender Com o cara Falando Lá da fórmula De lançamento Olha aí Eu falei Cara Que massa É isso É isso Porque as vezes Você se propõe A explicar O que ninguém Está conseguindo explicar O que ninguém Está conseguindo entender Entendeu Então o cara O Érico Rocha O Conrado Adolfo Ele fez um livro Chamado 8Ps De mil e tantas páginas Mas Porra É todo mundo Que vai querer ler Aquele livro inteirinho Não Às vezes a pessoa Quer o negócio mastigado Ela quer alguém Que explique pra ela O que é lead O que é lançamento E nem assiste o vídeo Hã? E nem assiste as aulas É isso Cara É esse que é o problema Então assim Vocês que estão assistindo aqui Você não precisa saber 100% de um assunto Você só precisa se decidir Como é que você vai falar A respeito daquele assunto E aí você vai ter um monte de gente Você pode falar pra iniciantes Você pode falar pra quem Já sabe um tanto Você pode falar Por exemplo Quando eu falo em comunicação Lá no começo Eu falei Cara Eu posso ajudar Desde pessoas que querem Perder o medo De falar em público Ou de gravar vídeo Até pessoas que querem Virar palestrante Porque É porque eu já estudei tanto E já fiz tanto E gosto E já sofri na pele Já venci Já gostei Sinto na pele Que eu consigo falar Pro cara que quer subir Em cima do palco Mas eu também consigo Falar com aquela pessoa Que cara Não consegue nem gravar Eu tenho um curso chamado Seu primeiro vídeo Em sete dias Que eu tô querendo mudar Pra sete passos Porque a pessoa fala assim Ah vou demorar sete dias Nunca gravou Mas quando fala sete dias Acho que é muito Então eu vou mudar Pra sete passos Mas é um curso gratuito Aliás Fernando Posso fazer minha propaganda Agora? Por favor Fica à vontade Estamos com esse Cinco minutos de live Faça a sua Só pra dizer o seguinte Eu não vou explicar Todos os meus cursos não Mas eu vou falar assim Me segue E no link da minha bio Tem um Aliás na minha bio Tem um link também Igual o do Fernando Se você clicar nesse link Você vai ver alguns cursos meus Tem lá um curso de oratória Tem um curso de gravação de vídeo E tem um curso Que eu te ensino A gravar esse A criar esse grupo de desafio Do qual eu falei agora Então quem está interessado E achou que a ideia é boa Esse curso eu ensino Eu pego pela mão E falo Cara faz assim Assim Eu ensino lá Fernando Desde quem não tem ideia Fala assim Pô mas O que eu vou colocar Nesses desafios Eu ensino Onde buscar essa ideia Eu ensino Que você Entra lá na Amazon Cara É legal É muito legal Esse negócio Eu lembro Acho que no dia Que tu foi Estava lançando Tu bateu um papo comigo Alguma madrugada Eu não trabalhei De lançamento Eu não fiz propaganda Dele ainda Estou falando Com o pessoal aqui Que eles vão pegar Preço bom ainda Porque eu não fiz lançamento Não tenho O tal depoimento Para subir e tal Então Cara Está muito legal Cara Que massa Se eu não fosse Eu estivesse nessa live Eu ia lá ver Seguinte Recapitulando Dá uma galera nova aí O cara tem que Vamos lá Para você criar O seu produto Digital O cara tem que saber Qual a dor Ele quer solucionar O que é dor É problema Qual o problema Você quer solucionar A primeira pessoa Essa fala Que o Nicano Falou sobre mim A questão profissional Eu achei muito bacana Porque é exatamente Onde eu me posiciono E eu nunca falei isso Ele foi entendendo E sacando Onde o posicionamento Que eu estava querendo Me colocar Ensinando pessoas Do básico Ao intermediário Então Vamos dizer Eu identifiquei O que? Eu identifiquei Várias pessoas Que Veio muitas pessoas Falando sobre marketing digital Mas não entende nada Não sabe para onde vai Não sabe o que fazer Então Qual é a minha pegada? A minha pegada É traduzir O que os gurus falam Para o povão Para a galera Que quer aprender Que quer aplicar E quer ter resultado rápido Então Se o cara chega Na minha consultoria Agora eu vou fazer um pouco De entre aspas Mecham Na consultoria Fonte de ideias O cara chega Fernando Eu não sei criar conteúdo Eu não consigo criar conteúdo Eu não tenho planejamento De conteúdo Por quê? Porque o cara que chegou Para falar comigo sobre isso Já foi educado Pelos meus conteúdos Porque eu falei o seguinte A importância Do conteúdo digital Para você educar O seu potencial cliente Porque quando você Educa o seu seguidor Seguidor é uma coisa Potencial cliente é outra Cliente é outra Então quando você Educa esse teu seguidor Ele pode se tornar Um potencial cliente seu Aí quando você Coloca a oferta Um exemplo que eu ia falar Que eu acabei esquecendo Era domingão Negócio de Maneiras de vender Era domingão Eu estava com o meu filho Aqui sozinho com ele E aí o cara Quer saber Vou postar uma coisa Sobre a consultoria Fonte de ideias E eu postei no histories E falei da importância Da consultoria Falei o que dá para fazer O que não dá para fazer No domingo à tarde E o que acontece A pessoa veio falar comigo Aí eu tenho uma página No RD Station Que é uma Lend page Que é uma página única Onde eu faço Tipo minha carta de vendas Eu falo do meu produto Eu falo o que eu prometo Eu tenho um vídeo Explicando sobre ele O que a pessoa vai aprender E eu mandei esse link Para ela Ela viu Essa carta de vendas Essa Lend page Lá da fonte de ideias Ela falou Eu quero E ali mesmo Ela já pegou Já falou comigo No WhatsApp Já fez a transferência Já agendou a consultoria Já aplicamos a consultoria dela E ela já está ganhando Frutos da consultoria Então tipo No domingo Que eu fiz o histories Mas por que Eu fiz essa venda rápida Até comecei com a minha esposa Sobre isso Entre aspas Rápida né Porque eu estou há anos Falando da mesma coisa Me posicionando digitalmente Então é importante Você se posicionar No teu conteúdo Com conteúdos digitais Para você facilitar A sua venda Deixar até mais barata ela Mas Nicandro Recapitulando A gente tem aqui Cinco minutos Para finalizar a live E agora você vai entregar Todo o teu ouro Uma parte dele Para a galera Lançar seus produtos Daqui para frente Eu vou ensinar um negócio Agora Que é vender Pode É muita coisa Não dá para Mas eu vou ensinar Vai lá Eu vou usar você de exemplo Pode Vou te fazer uma mentoria Agora Online Ao vivo Eita Quando você me marcou Eu dei uma olhada No seu perfil Veio o vídeo seu Escreto assim Não tem hora Para Como que é? Para postar O que acontece? Você já colocou lá A resposta do seu vídeo Quer dizer Eu bati o olho E falei Então eu não preciso assistir o vídeo Porque ele já está falando Que não tem Eu colocaria Aquela E aí quem está assistindo Vai lá no perfil do Fernando Depois e vê O que eu estou falando Em vez de colocar Não tem hora Para postar Não tem hora Certo para postar Eu vou colocar Será que tem hora Para postar Porque daí Ia criar curiosidade E a pessoa Ia querer assistir o teu vídeo Beleza Primeira coisa Segunda coisa Como é que a gente vende? Aí você ia explicar Porque assim A gente cria muito conteúdo Mas tem que tomar cuidado Para não ser muito conteúdo Informativo E ficar por isso mesmo Você tem que criar conteúdo Pensando na venda Então por exemplo Não é só falar assim Olha Não tem hora Por causa disso 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 Você pode falar assim Cara O que acontece Tem hora para vender? Para postar? Olha Acontece assim Assim assado Então pode ser assim Pode ter O algoritmo Funciona assim Assim assado Agora é o seguinte No meu treinamento Eu ensino como Detonar no algoritmo E começar a vender De verdade Aí sim você vai aprender A postar na hora certa Então se você quiser saber Ou seja Todo vídeo que você grava Você não pode perder A oportunidade de vender Por quê? Porque você não sabe Onde é que esse vídeo vai parar De repente tem 100 pessoas Que vão assistir Aquele teu vídeo Só que você não fez Uma oferta Ou seja Você perdeu 100 chances De vender o seu produto Então assim A gente tem que ter essa visão De repente tem gente Que pode estar impressionada E falar assim Ah que cara mercenário Não mas é uma questão de Ou você vai querer O marketing digital Ou não vai Então É uma questão de visão Cara vou criar um produto Vou criar um vídeo Vou criar um conteúdo Cria o conteúdo Mas deixa claro Que cara Isso só é a ponta do iceberg Se você quiser mesmo Aprender Tem um negócio Que te ensino Entendeu? Se você quiser criar Teu grupo desafio agora Vai na minha link Vai no link Da minha bio lá Que vale a pena Entendeu? Você vai pagar Por um negócio Antes de Se você comprar No cartão Antes de vencer O cartão Você vai ter ganho 10 vezes mais Do que você vai pagar Show Nican E aí o que acontece Existem as duas estratégias Existe a estratégia Que o Nican Está utilizando E a estratégia Que eu utilizei Nesse conteúdo agora Que eu vou explicar Qual é aqui Que é o seguinte Quando a gente faz Quando eu fiz O conteúdo daquele Falando não tem hora Para postar É porque vai resolver Um problema Uma dúvida geral Que a maioria Das perguntas Do direct É tipo Qual é o melhor Horário para postar Quando eu crio Aquele tipo De comentário A pessoa vem Por curiosidade Para saber Por quê Por quê Porque é um assunto Que vai de contra Todo mundo está falando Eu fiz completamente Ao contrário Eu entreguei ali Vamos dizer Entre aspas O ouro Para criar uma retenção De pessoas vendo o vídeo Mas por que isso? Porque nesse exato momento Está rolando Um anúncio Um gerenciador De anúncios Do Facebook Para Apenas Para chegar apenas Para as pessoas Que se envolveram Nas minhas publicações Nesses últimos Sete dias É Exatamente Tipo assim Maravilha É exatamente O que que acontece E você tinha que falar De anúncio Lá na quinta-feira E aí Essas É as lives Que estão rolando aqui Os conteúdos Que estão sendo postados aqui É uma estratégia Tá pessoal Você começa a fazer As lives De forma gratuita Para atrair Bastante pessoas Para o teu perfil Você começa a criar Conteúdos Igual esse Para criar A pulga Atrás da orelha Para criar A retenção Né E eu não ofereci nada De fato não ofereci nada Por quê? Porque a oferta Ela vai vir Em poste oculto Apenas Para quem se envolveu Porque eu só vou pedir Em namoro A galera Que já conhece o Fernando Então Essa Essa é a estratégia Por detrás De toda Essa situação Quem estava aqui Nesse momento Quem está vendo o replay Está sabendo agora As vísceras Do marketing digital Que é mais ou menos Isso é bastidor Isso é bastidor Quem gostou Excelente Eu falei isso para você Mas eu também estou fazendo A mesma coisa Estou gravando os videozinhos Desse jeito também Videozinho de um minuto Minuto e meio Só para isso O pessoal que escutou O que o Fernando falou Entendeu o que ele falou Ou não? Diz aí Fala aí Sim? Não? Que a gente explica um pouco mais Agora a gente tem 5 minutos Excelente Gente Isso aqui é para quem vai jogar Jogo de gente grande Que é o seguinte Você tem um vídeo Você posta um vídeo Esse vídeo tem Um minuto Porque tem gente Que vai anunciar Aí clica lá no botãozinho Do Impulsionar Do Instagram Aí vai para Deus Sabe lá Deus para quem Agora Se você posta o teu vídeo Igual o Fernando fez De um minuto Daqui a um tempo Você pode falar Para o Instagram Eu estou fazendo Esse anúncio aqui Do meu curso E você entrega Para quem Assistiu 75% Daquele vídeo De um minuto E Para as pessoas Parecidas com aquelas Cara Aí o teu anúncio Vira um raio laser Vai exatamente O que ele precisa Para Fernando bate aí Boa garoto Tira foto de nós aí Dá um print aí Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto aí Pessoal Sorrisão para tirar Aquele print Vocês marcam a gente Que a gente vai ter O maior prazer De repostar vocês Vamos lá 3, 2, 1 Então é isso meu amigo Eu te agradeço demais Te agradeço demais Mesmo Essa live aqui Para quem está aqui Não vai estar salva Caso você queira O replay dessa live E das outras que vão rolar E as outras que vão rolar Eu te aconselho A clicar no meu link Da Bill Agora Correndo Para você ter acesso Gratuito A todas as lives Que foram realizadas Essa semana Na próxima semana Mas se você tiver o prazer De participar conosco Aqui ao vivo É muito melhor Porque você vai fazer A sua pergunta E a gente vai ter Essa troca Esse feedback bacana Só para a gente Fechar aqui um pouco Quarta-feira amanhã Eu vou falar com César Zogme Falando sobre Criando novas oportunidades Na época de crise Repete o print Agora Agora Vai lá Estou pedindo Para repetir o print Vai lá Pô, tiram os comentários Aqui para sair Da minha cara Sacanagem Mano Esse negócio Dos comentários aqui Atualizou Essa bagaça Aqui do Instagram E não dá Para tirar comentário nenhum Se eu tirar no X Tira tudo a live Esse negócio Aí eu nem mexo Mais nisso aí Mas vamos lá Repete o print Quem não tirou o print Beleza E aí ó Quarta-feira César Zogme Novas oportunidades Em época de crise Na quinta-feira A gente vai falar Sobre criando anúncios Que convertem vendas Com o Danilo Nogueira Um cara de tráfico top E na sexta-feira Vai falar sobre Como se beneficia Do marketing de influência Com a Janaína Brito Então pessoal Nicano Te agradeço demais Deixo as últimas palavras Para você aqui na live Né E fecha com chave de ouro Minhas palavras são Obrigado Fernando Por ter me chamado Pessoal que quiser Cair nesse mundo aí Eu aconselho A prestar muita atenção Na live de quinta Aliás O César Eu sou fã dele Mas quinta-feira E da Jana também Eu não sei nem quem Que é o de quinta-feira Mas tráfego É um assunto Viu gente Tem coisas Que são comportamentais Tem coisas Que são estratégicas Mas tem coisas Que são técnicas E o tráfego É uma coisa técnica Que quem quiser jogar O jogo de verdade Tem que aprender Então às vezes Pode parecer um pouquinho Chato Mas cara É fazendo E aprendendo E vale a pena Vale a pena Porque esse negócio Que o Fernando Falou do vídeo aí De gravar um vídeo Depois mandar entregar Para o pessoal Que assistiu um pouquinho Não sei o que E tal Isso aí é tráfego Então quando você aprende A jogar o tráfego O jogo do tráfego O teu jogo Está Está bem à frente De muita gente E eu estou aqui Obrigado Me segue aí E pergunta as coisas É que eu respondo Obrigado E eu ajudo você A atingir seus objetivos Porque se você não conseguir Se comunicar direito Você não vai Não vai para lugar nenhum É não Fernando? Isso é verdade Te agradeço Nicando Está fechando aqui a live Obrigado a todo mundo Que ficou aqui até agora A Sheila O Alan A Jana Malta O Agosti Cara Obrigado a todo mundo Regina Larissa Foi uma galera bacana Espero vocês Semana que vem Amanhã Às 20 horas de Brasília E 19 horas de Porto Velho Obrigado Nicando Fechando aqui Obrigado parceiro Tamo junto Falou galera Me convida lá Me convida lá Para tuas lives A Vânia Minha mãe Por aí aparecendo Tchau pessoal Valeu Oh Andy Falou meu amigo Obrigado a todo mundo Que ficou aqui A live vai encerrar agora Te agradeço demais Desce o coração aí Compartilha para todo mundo Compartilha o print Me marca lá E marca o Nicando Que vai ser o maior prazer Falar com vocês Beleza Valeu pessoal